São as falécias de Marataízes. Olha lá que lindo, meu! Olha que maiszão, galera! Top, né? Bom, nós viemos na lagoa do Siri. Olha lá que da hora! Bonito pra caramba, né, galera? Aqui é a praia do Siri e tem um camping bem bom aqui perto, mas a gente não fica muito em camping. Eu não vou dormir aqui, não, não mesmo. Só vim aqui mostrar um pouco pra vocês o quanto é legal. Essa, com certeza, é uma das praias mais famosas aqui de Marataízes. Tem vários restaurantes, tá vendo? Fechando da Lagoa, tem mais restaurantes ali e tal. Com as mesinhas na beira da lagoa e é bem massa, pessoal. Então, se você é aqui de perto de Marataízes e quiser vir aqui conhecer, Lagoa do Siri, top! Essa aqui é a Lagoa do Siri, pô! Olha aí que da hora! Bem bonito, né? E aí, o que você achou? Bonito! É bonito aqui, gente! Aqui é água, sei lá, salobra. E o mar fica lá atrás, pessoal. Então nós vamos subir ali pra ver o mar agora. E aí, vem, cara. Na Lagoa do Siri. Que bonitão, pessoal. Olha que massa. Solzão a pleno hoje, galera. Olha aí que lugar lindo. Massa demais, né? A água é bem branquinha, ó. E aí, Barão, curtiu, velho? Massa, né? Aqui parejando o marzão. Olha aí que lindo, cara. Que lindo. Top demais, pô! Bom, nós saímos de Marataízes ontem. Dormimos aqui na praia de Itaoca. A Maria Olivia tá lá atrás. Depois eu vou mostrar pra vocês aonde foi que eu estacionei. Aqui é bem bonitinho, galera. Dá uma olhada aí. Barão já tá todo feliz ali, ó. Marcando seu território. Olha lá. E aí, Barão? Ô! Dá um oi pra galera aí, meu. Fala oi, galera! A ideia era parar aqui, né, Barão? Na orla da praia. Mas ontem tava ventando demais, galera. Demais. Tem uns carros parados aí, ó. A gente ia dormir aqui bem de frente. Mas por causa do vento, nós decidimos parar na rua atravessada, né, Barão? Foi melhor parar na rua transversal ali. E deu uma amenizada no vento. Ontem tava demais. Tava. Tava ventando muito ontem. Muito vento, tá vendo? E aí também tinha maresia, né, pessoal? Vai grudando na lateral da Kombi aí. Imagina. Aqui, frente ao mar. Eu ia derreter minha Kombi rapidão. Que lindo, né, Barão? É! Mais um território aí do Barãozão. Aqui é Itapemirim, povo. Olha aí que legal. Barão curtindo Itapemirim aí, ó. Nós estamos na pedra de Itaoca, né, Barão? Olha só como é bonito, pessoal. Lindão demais. É, aí é a prainha de Itaoca. E tem essa pedra gigante aqui que vocês estão vendo, ó. E ela continua pra lá também, ó. A galera tava pescando lá no fundo. Olha que lugar lindão. E aí, Thaís, o que você tá achando? Bonito, né? Oh, top! Top demais! É muito mais bonito de manhã, né? É. Bom cerveja de manhã. A gente veio aqui ontem à noite só fazer uma caminhadinha com o Barão. E aí, Barão? E tem um cachorro lá, Barão! Olha ele lá, cara! Meu Deus! Ah, sim! É o cachorro da praia, o dos drezes. Tem nome? Eu não me lembro o nome dele agora. Esse é o cachorro da praia, Barão! É, é o cachorro da praia. Ah, o nome do cachorro é Beira Mar. Ele é bem famoso aqui, pô. E ele tem dreads. Ele tem uma rasta parecida com o Barão aí. Só que ele é cheio de dreads porque ele vive aí na praia. Diz a lenda aqui na cidade que o dono dele saiu pra pescar e ele ficou esperando no maná. E o dono nunca voltou. Ah, se for isso aí é uma pena, né? Coitadinho, né, Barão? Que dó do cachorro, meu. Dizem que o Beira Mar tem um temperamento difícil, né? Tem. É, o Beira Mar tem um temperamento difícil. Então eu nem quis ficar perto lá pra ver briga entre ele e o Barão. Uma paradinha rápida aí pra marcar um território em Piuma, né, cara? Olha aí, que legal, pessoal. Essa é a prainha de Piuma. Fica pra cá, velho. Fica pra cá. Fica pra cá. Não é pra ir pra lá. Vem. Vem pra cá. Praia dos Mineiros, né? Praia dos Mineiros aí, ó. A galera de Minas Gerais gosta de vir pra cá. É, Barão. Praia dos Mineiros. Nós estamos perto de Minas. Dá tempo de voltar ainda, hein, Barão. O que eu achei muito irado foi aquele buzung ali, meu. Olha só. A gente vai virar um Ford Truck. O cara pegou um ônibus antigão, hein, um Mercedão, ó. Meteu uns chapão de aço na lateral e olha que lindo que ficou, pessoal. Incrível, né? Ei, Barão. A gente não precisa de uma casa desse tamanho aí, né, cara? Muito grande, muito grande. A gente quer estacionar de frente ao mar, assim, pra ficar tranquilo. A seguir a viagem do Barão aqui na praia de Mambá. O cara tá só tentando pegar o bicho agora. Vai jogar a rede. Vai pegar. Música Vem só enrosco na rede do óbvio. Não vem nada, cara. Não tem rouco aí nada ali, viu. Vai jogar de novo, ó. E aí, Barão? Sai da beira da falésia, cara. Aqui é uma falésia despechada. E é bem lindo. Muito lindo. Mãe, fazer um rolê na praia de Mambá. É, aqui é bem bonito, pessoal. E são as palésias, a gente estaciona assim, em cima das palésias. Vamos ali que eu vou mostrar bem pra vocês. Não adianta eu ficar falando, por causa do vento aqui, só vai atrapalhar o vídeo, esse marido de vento. Então eu vou mostrar o lugar pra vocês. Guarapari é bem legal, pessoal. Aqui é a cidade que me incentivou muito a viajar. Eu morava em Vitória, bem perto. E eu vim aqui pra Guarapari, ó, pra passear, meu. Essa aqui é a Praia do Morro. É uma praia bem comercial, zona, cheia de prédios, lojas, restaurantes. E eu já estacionei aqui, tem vídeo aí no canal. É a Praia do Morro, Barão, é a Praia do Morro, cara. É lindão aqui, pessoal. Aqui é muito turismo dos Minas Gerais, né, Barão? Galera de Minas, vem peso pra cá, compra apartamento aqui, ó, de temporada. A maioria é tudo vazio, galera, tudo vazio. Só o pessoal vem passear aqui na alta temporada. Barão, Guarapari, cara. É, Praia do Morro em Guarapari. Olha só que pôr do sol incrível, galera. Muito lindo, né? Barão já tá curtindo o rolê aí, ó. Em meio à sujeira dos humanos. Olha aí como os humanos são porcos, ó. É, Barão, não são todos não, viu, que são porcos. É um ou outro só que vem pra praia e fica jogando um monte de lixo aí, ó. Isso aqui fica um nojo. Estamos aqui em Guarapari, a Thaís tá toda florescente, ó. Toda estilosa. É, aventureiros. Nós estamos curtindo muito essa aventura aí. A Thaís vai voltar pra Vitória. E aí, vai conseguir voltar a trabalhar? Olha, tá difícil, hein? Ah, vai nada, não vai conseguir voltar a trabalhar. Pode ser. Essa vida de aventureira é boa demais, pô. Barão quem diga, né, Barão? Vida boa que ele tem. Vem, cachorro, vem. Vamos fazer um take bonito aqui. Aqui, ó. Cachorinho, pai. Cachorinho. Ih, cachorinho, pai. Essa prainha é bem legal, galera. Bem legal e bem comercial também. Cheio de prédios, quiosques. Então, aqui vive movimentado. É a principal praia de Guarapari. Praia do Morro. É, eu vim com o Barão fazer uma caminhadinha aqui no Marlinha Azul. Olha ele aí. É uma escultura que tem aqui na Praia do Morro, galera. Com esse pôr de sol lindão aí, ó. Com a visão da praia. Topzera, né? É, Barão. Nada melhor que fazer uma caminhada na praia, né, meu filho? Uma das coisas que eu mais aprecio nessa aventura, com certeza, é o pôr do sol, meu. Eu amo o pôr do sol. É super incrível. E eu gosto de ver todos os dias. Tanto o nascer, quanto o pôr do sol. Também a lua. O nascer da lua é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida também. Incrível. Tá aí pra fazer uma caminhada aqui com o Barão na Praia do Morro e olha essa nuvem de pássaros, galera. Olha só, uau. Olha que incrível. Parece de mentira, meu. Caraca, velho. Uau. Olha só, galera. Que incrível, meu. Olha isso, cara. Caramba, que loucura, meu. Chegamos à conclusão de que são andorinhas. E elas estão procurando um lugar pra se abrigar ali. Tá começando a chover e escurecer também. Eu acho que elas estavam migrando e entraram ali nas castanheiras. Bora, mijão. Vamos caminhar um pouco. Bom dia, galera. Nós acordamos em Guarapari. Aqui é a Praia do Morro. Olha aí a Kombi, olha o Barão aí. Nós dormimos nesse terreno vazio. Não tem portão, não tem nada. Tem duas Kombi lá no fundo, ó. É bem no meio da Praia do Morro aqui. Tem prédio em construção. E aí, Barão? Ei, melhor que na orla, né, cara? Ô, Barão. O Barão tá comendo, pessoal. É a hora do café da manhã do Barão. Olha lá, que coisa mais linda. Por isso que ele nem deu moral pra gente. Olha aí, que massa. Praia do Morro. A ideia é ir até Cariacica. É uma cidade ali perto de Vitória, de Vila Velha. É uma cidade bem grande, onde tem oficina. Que fez o motor da minha Kombi há um ano e meio atrás. Dois anos atrás, mais ou menos. Eu fiz o motor dela. E eu vou levar lá. Pra eles darem uma olhada aí como é que tá a situação desse motor. Se a gente pode seguir sem preocupações lá pro Nortão, né? Galera, nós saímos de Guarapari. Estamos indo em direção à Vila Velha, pela Rodovia do Sol. E é bem bonito, meu. Olha só, as dunas. Lá no fundo, as montanhas do Espírito Santo. O Espírito Santo é cheio de montanha. E é bem bonito. 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 E é bem bonito.